Fã do esporte, nós estamos aqui novamente agora com este homem, com o Everaldo Marques ao meu lado. E a gente vai falar da primeira vez que vai ter na NFL um encontro de Boston e Los Angeles. Você já está mais acostumado com basquete, que os Lakers e os Celtics se encontram. O que a gente pode esperar dessa rivalidade? Os Rams voltando para Los Angeles, a cidade ainda está se reacostumando com o time. Então, não existe aquela intensidade da torcida de Los Angeles e dos Rams nesse momento. Mas é claro que, numa final, a coisa pode se intensificar um pouco. Mas a gente falando agora de jogadores por cidade. Então, a gente tem em Los Angeles, nós temos o LeBron, o Goff, de um lado. E nós temos do outro lado, o Brady, no Patriots, e nós temos o Kyrie Irving. Qual desses você tomaria uma cerveja? Se fosse para sentar com os dois em uma mesa? LeBron, né? Com o LeBron? Acho que o LeBron. Com a dupla LeBron e Goff. É mais carisma? Tá, tem que escolher a dupla, né? Tem que escolher a dupla, não vale uma. Porque aí, assim, o LeBron desequilibra para um lado e o Brady desequilibra para o outro. Mas você pode tomar uma cerveja, será? Los Angeles, porque a cidade... É, na verdade, eu gosto, assim, eu conheci muito pouco de Los Angeles. Fui uma vez só, fiquei dois dias agora. Uma cidade que eu conheci melhor nos Estados Unidos, que eu gostei, foi São Francisco. Então, Califórnia está no coração. Então, talvez por isso, penda um pouquinho para o lado de Los Angeles, né? É, acho as paisagens de Los Angeles, assim, os caras... Cartão postal de Los Angeles, pode ser Hollywood, pode ser... É. Cartão postal de Boston, lembra aí? Não lembrou? Não faço a mínima ideia. É, não peguei, não veio. Acho que Los Angeles parece ser mais legal, mais bonitinha do que Boston. Eu sou apaixonada com cinema, então... E eu gosto muito do LeBron, então eu também acho que eu tenderia para o lado de Los Angeles. Fechamos Los Angeles? Fechado. Fechamos Los Angeles. O EV vai pagar uma viagem para mim para Los Angeles, como vocês acabaram de ver. Quem tem filho grande é elefante, Mariana Espinela, tá? Meu filho tem seis anos e meio e até ele tem que se comportar direito se quiser viajar. Então não vem me engrupir, não. Se a gente for falar desses confrontos entre no beisebol, no basquete e agora na NFL, qual que tem a maior disparidade que você vê e qual que você acha que é o mais comparado, assim? Agora tá difícil de falar, assim, se essa pergunta fosse feita no passado, era muito fácil dizer que o desequilíbrio maior era no basquete, porque o Boston chegou pertinho da final da NBA, por pouco não ganhou do Cleveland no jogo 7 da Sonia Slash para chegar à decisão contra o gol do State Warriors, e o Los Angeles Lakers estava patinando desde a aposentadoria do Kobe Bryant, até nos últimos anos do Kobe Bryant, nenhuma coisa estava complicada. O basquete é mais acirrado. Hoje é mais próximo, mas o Boston está na frente. Ah, que bela pose. Corneta paralisadora do Chapolin. Você lembra qual era a pergunta que você fez? Mas eu não lembro, então é bom. Na NFL, nessa temporada, Los Angeles fez uma campanha melhor do que o New England, então por aquilo que eles produziram em campo, talvez colocar Los Angeles na frente, mas não dá. Porque assim, a vida me ensinou... A vida ensina três coisas pra gente. Você que tem 21 anos, ouça a voz da experiência. Não sou seu pai, não tenho... Quer dizer, idade pra ser seu pai eu tenho, mas meu filho tem seis anos e meio só. A vida se resume a... Número um, tentar emagrecer. Tá bom. Número dois, pagar boleto. Essa já está começando a doer em mim. Chegou a vida adulta já, né? Chegou, chegou um pouquinho. E número três, não duvidar do New England Patriots. Porque os caras sempre dão um jeito de ganhar, né? É, terceiro Super Bowl seguido, quarto Super Bowl nos últimos cinco anos. Ah, mas agora eles jogaram a final de conferência fora de casa e fora de casa eles não ganham nos playoffs. Ganharam. Ganharam. Lá dos Chiefs do Kansas City. Conseguiram limitar o Patrick Mahomes, forçando alguns erros, inclusive, do jogo, que é sensacional. E assim, o Tom Brady... Benjamin Button, pode ser? Peter Pan, não fica velho, tá sempre... É assim, eu não acho o Tom Brady o jogador mais habilidoso com a bola na mão da história da NFL. Por exemplo, eu acho que o Peyton Manning jogava mais bonito, fazia coisas mais difíceis. É tipo o Messi e o Cristiano Ronaldo, entendeu? Quem eu acho o melhor jogador? O Messi. Quem eu queria no meu time? O Cristiano Ronaldo. Sério? Porque o cara, ele batalha de um jeito, ele é competitivo de um jeito, ele tem, não é que ele não tem talento nenhum, ele é só, ele é só esforço. Pelo contrário, ele é, sei lá, 90% do talento do outro, mas bem mais competitivo, eu acho. E é assim que eu vejo um pouco o Tom Brady. Você não precisa ser o cara mais talentoso pra vencer. Ele é muito talentoso, mas ele tem competitividade, ele tem espírito de luta, ele não desiste nunca. Isso é o que faz do Tom Brady um cara especial. Eu acho que vai dar peitos. Mas, Los Angeles fez uma melhor campanha, tem um ataque que foi melhor que o do New England Patriots no ano, então assim, não existe zebra na final. Os dois que chegaram, chegaram por mérito, ninguém ganhou roubado, quer dizer, as zebras andaram atrapalhando e tal. Sim, mas é um jogo que teve mais tempo. Faz parte, faz parte. A campanha foi boa dos dois times durante o ano, ganharam nos playoffs com méritos, não existe zebra numa final. Ah não, mas vai ser uma coisa inimaginável se o Los Angeles vai ganhar. Não vai. Qual a placar final então, assim? Los Angeles e Boston. Tudo, tudo, assim, nos esportes, beisebol, tá... da... Boston, tá... Boston, então assim... Placar aqui, ó, bota aqui na edição em algum lugar. Então aqui, ó. Beisebol, Boston. NBA, Boston. Futebol americano, Boston. Então, 3x0, Boston. 3x0? Na NFL pode ser ponto pra Los Angeles. E na NBA, daqui a um pouquinho, esse ano não, mas daqui a um pouquinho, Los Angeles vai emparelhar bem se não passar a Boston. Um jogador, um jogador só. Assim, você vai começar uma franquia. Você pode escolher um jogador que está em Los Angeles ou Boston. Pode ser o Tom Brady, pode ser o Lebron, pode ser... Você vai começar uma franquia agora do Sport X. Quem você escolhe? Quem é o cara que você quer no seu time? Lebron. Lebron? Mais do que o Tom Brady, eu acho. É? É difícil, é meio no cara ou coroa, mas é Lebron. É, Lebron. Muito obrigada. Vamos embora? Chega? Já? Chega rapidinho, beleza? Beijos, tchau, adeus.